Epababá Orishabemio Literal de Ruadon, em cordas bambas Acorda o tom, acordes de ambas Pensei rapidamente em improvisos de repente, versados em sambas Afro-consciência, encantado da multiplicidade Visionária ciência, encantado da espiritualidade Preservando as heranças, brincando com as crianças, alvinegros da verdade Concordar, vindurar versos, interno cancote Acordar os filhos da pátria, a pé na marcha por um mote Os sem terras assentados, 20 de novembro, feriados, embailados no chote O raia de mais uma vigília, é barracão em construção Abriga as famílias que procuram habitação É o trabalhador sem corrente, é o valor de um rap ciente, do talento e da função Paquitus, nome sígenos, pra alertar despertos Paquitus, alucinógenos, pra atravessar desertos Plantado, boizebu, louconsciente, zulu, alerta os olhos bem abertos Poética, rapidemia Universos do psicodélico Fonética, arritmia O povo versus o poder bélico Ritimado pela malícia Intimado pela justiça Fora da lei, rap psicodélico O que fazer com o tempo Que passa feito a luz da energia No atrasado contratempo Rápido humanizado Em liturgia Ali surgia um rei Colisergia Cientizei e pensei Já terminei essa cirurgia Ê, maior que nós, só Deus 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 Ê, maior que nós, só Deus